Vamos ter um ano promissor, um ano de muito diálogo, um ano muito mais harmônico, nós vamos ter um ano que nós vamos debater os temas caros da nossa cidade, nós vamos voltar pós pandemia a estabelecer, restabelecer o instituto das audiências públicas, das sessões especiais, nós vamos fazer com que a Câmara seja de fato uma caixa de ressonância do povo da cidade de Salvador. Quem são os escolhidos da CCJ e da Edifinação? A CCJ, ela vai ser muito grande e alguns dizem que é até mais importante para a Bruna do que a própria presença da Câmara. É um órgão, diria que coração de todo o trâmite legislativo, em todas as casas de lei do país, é o governo que acaba indicando essa posição, é um governista que acaba fazendo parte, então a nossa expectativa, nós estamos dialogando com os partidos da nossa base, nós temos aí os dois maiores partidos da base, que é a União Brasil e o PP, temos os republicanos, temos, enfim, nosso arco de alianças partidárias, nós estamos discutindo, buscando os melhores nomes para que de fato, tecnicamente, a gente possa de fato fazer um grande trabalho, uma grande gestão e que o colegiado possa, sobretudo, zelar pela constitucionalidade, possa zelar pelo regimento interno. Então nós estamos aí muito confiantes que até segunda-feira esse esboço já vai estar pronto e a Câmara já vai começar aí na sessão ordinária de segunda a todo vapor.